A tarefa 7 consiste em usar este valor de K para determinar as massas, verde, amarelo e vermelho, através do outro método, que é o método do período. Nós já fizemos isso, mas usando o método da elongação. Agora vamos usar o método do período para as três molas desconhecidas. Vamos ao simulador e vamos colocar no simulador a mola verde. Vamos colocar a mola verde no simulador para oscilar. Um oitavo do tempo. Eu acho que é o suficiente. Vamos lá. 0,51, medindo de novo. 0,50. Vamos colocar 0,50. Amarela. Amarela. Vamos colocar a amarela aqui. Para oscilar. Vamos ver. Começando o tempo. 0,81. Vamos novamente. 0,80. Vamos usar o 0,80. E finalmente a vermelha. que deve ser a mais longa oscilação. Vamos aguardar a vermelha. Chegando no ponto de lado, damos o play. Quando voltar para lá, damos o pause. 1,09 de novo. Atenção, quando chegar no ponto tilhado de novo, daremos o pause. 1,08. Ok, vamos usar 1,08. E agora o cálculo, usando a calculadora científica. Ok, vamos lá. 4 vezes π². Não é esse cálculo. Nós vamos calcular o inverso, agora a massa. Então, seria o período ao quadrado vezes o k, que obtivemos no item anterior. Período 0,5 ao quadrado multiplica o k, o k 10,2. Isso vai dividir por, vou abrir parênteses, 4 vezes π². e fechei os parênteses. Encontramos aqui 0,064 para esta massa. 0,065. 0,065 para esta massa. Repara que isso significa 65 gramas, que é parecido com 70 gramas encontrados aqui. Vamos repetir o cálculo para os outros valores. Já fazendo todos os cálculos, podemos comparar estes valores com os valores obtidos aqui. 65 gramas, 70 gramas. 1,65 gramas, 1,55. 1,301 gramas, 300 gramas. Então, fizemos ao longo do roteiro o item 8, que é comparar os dois métodos. O método do Δx e o método do período. E com isso concluímos a prática.